DIÁLOGO Primeira Olimpíada Científica de Educação Física, a OCEF, mais uma Olimpíada que vem para o nosso, digamos assim, portfólio do IFCE, para o nosso amplo leque de oportunidades e de participações nessas Olimpíadas do Conhecimento, participações e organização, porque assim como a OSH, a Olimpíada de Ciências Humanas, nós estamos promovendo agora também a Olimpíada de Educação Física do IFCE, a Olimpíada Científica de Educação Física, a OCEF. Professor, muito boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Douglas, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui falando para todos vocês sobre o grande marco que está acontecendo na área da Educação Física e também o Instituto Federal do Ceará, que é a realização da primeira Olimpíada Científica de Educação Física do Ceará, que está no Brasil. Olha o grau de importância, né professor, que está no Brasil, talvez é um passo ainda até maior do que a gente imagina, é importante, é pioneiro não só dentro do âmbito do IFCE, mas talvez até nacionalmente. Começando do começo, professor, a gente se olhar para a sigla, a nomenclatura do evento, a Olimpíada Científica de Educação Física, a gente já tem uma ideia. Não se trata de uma competição esportiva, você fala para a pessoa, a Olimpíada de Educação Física, ele vai imaginar que tem provas de atletismo, que tem competições, que tem torneios de cada modalidade. Não é isso, né professor, é um evento científico que vai debater aí as novas tendências, os conceitos. Eu imagino que seja isso, né professor? Perfeito, Douglas. Quando se fala em Olimpíada, geralmente se pensa logo em jogo, em esporte, em eventos mais voltados para essa questão mais da prática. E se falando em Olimpíada de Educação Física, então, a gente tem mais esse sentido aí restrito da palavra. Porém, a nossa Olimpíada Científica de Educação Física não vai trabalhar da parte prática em si, temos que trabalhar da parte teórica, dos estudos, da parte epistemológica. A Educação Física também é ciência, a Educação Física, por trás dos conteúdos práticos, existe uma gama de teoria e os nossos alunos, os nossos professores e a comunidade em geral precisam entender, precisam conhecer. A Educação Física trata basicamente do movimento humano, da cultura do movimento humano. E esse movimento, por si só, já gera cultura, é influenciado por essa cultura e influencia essa cultura. Também as relações entre atividade física, exercício físico, saúde, qualidade de vida. Então, toda essa parte mais conceitual, toda essa parte mais teórica, é o que a gente vai cobrar na OCEF 2022. Perfeito, professor. Como é que surgiu a ideia de organizar um evento como esse, de promover uma Olimpíada do conhecimento voltada para a Educação Física? A gente sabe que a Educação Física é uma das áreas, sem dúvida, uma das áreas que mais cresce aqui no nosso instituto em importância, em alcance, em divulgação e produção científica. Como foi que surgiu a ideia de oferecer essa Olimpíada? Não preciso nem falar aqui para você e para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, sobre a importância da Educação Física, porque todos, eu acredito que têm em mente o quão a Educação Física é importante para a vida do ser humano. Mas a OCEF, ela surgiu a partir do momento em que a gente percebeu que tinha um edital aberto, um edital em conjunto da PRPI, da Projetoria de Extensão e da Projetoria de Ensino, um edital conjunto que instigava a produção de Olimpíadas de Científicas Internas. E era um sono também meu, como desde então aluno lá do Ensino Médio, aluno da graduação em Educação Física e hoje, como professor, eu sempre estive me perguntando, eu sempre me questionei, por que que existe Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Física, Olimpíada de Química, de Robótica? E não existe Olimpíada Científica de Educação Física. Não existe, eu nunca participei, nunca tive a possibilidade de participar de uma Olimpíada de Conhecimento de Educação Física. Eu sempre fui um aluno que gostei tanto de praticar esportes, praticar exercícios, mas também sempre gostei de entender o lado mais conceitual, o lado mais epistemológico, digamos assim. Então, esse edital em conjunto foi lançado no ano passado, a gente participou, concorremos, escrevemos o nosso projeto da OCEF, uma Olimpíada Científica de Educação Física e fomos contemplados. E aqui estamos para desenvolver a Olimpíada Científica de Educação Física neste ano de 2022. Perfeito, professor. Quem deve estar nos ouvindo aí, quem certamente está nos ouvindo, deve estar se perguntando, quem que pode participar, qual que é o público-alvo da OCEF, como que ela vai funcionar, vai ter uma fase só, serão fases distintas, como que está esse planejamento de vocês? Eu queria que você falasse para mim, primeiro, quem que pode participar, são alunos de que níveis de ensino e tal, de que escolas públicas, particulares e tal, e também as fases, como é que vocês planejaram essa primeira edição da OCEF? Olha que bacana, Douglas. Então, pensando em atingir o maior número de estudantes possível, a gente vai estar realizando essa primeira edição, abrindo oportunidades para estudantes de oitavo e nono anos do ensino fundamental e alunos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, seja ele ensino médio regular, seja ele ensino médio integrado, seja ele ensino médio profissionalizante. E também ao público do EJA, Educação de Jovens e Adultos, que se enquadram nessas coisas que a gente acabou de citar, do oitavo ano do ensino fundamental, ao terceiro ano do ensino médio. E olha que mais bacana ainda, Douglas, poderão participar alunos de escolas públicas e escolas particulares de todo o estado do Ceará. E as inscrições, Douglas, são gratuitas. Inscrições essas, que como você frisou, é importante frisar isso, né, são gratuitas para facilitar o acesso e ampliar o máximo possível e democratizar oportunidades aí para quem quer participar, que já estão abertas, né, professor? Como é que faz para se inscrever? Alguém me bozinou aqui no ouvido, que é ir no site da Ocef, né, ocef.ifce.edu.br. Até que dia, professor? Perfeito, perfeito, Douglas. Então, as inscrições já estão abertas, elas estão abertas até o dia 10 de outubro, né, estão abertas até o dia 10 de outubro. É só acessar ocef.ifce.edu.br. Somente os estudantes precisam se inscrever. O nosso edital, o nosso regulamento, ele fala dos professores orientadores, que serão os professores de educação física. Mas os professores orientadores não precisam se inscrever, apenas os estudantes de oitavo ao terceiro ano do ensino médio, né, o oitavo ano ao terceiro ano do ensino médio. Acessa lá o nosso site, ocef.ifce.edu.br. Vai primeiro fazer o cadastro no Sistema Olimpo, vai fazer o seu cadastro como aluno, colocar todos os seus dados, em seguida vai clicar lá na logozinha da Ocef e vai se inscrever. A partir daí, finalizando a inscrição, você já está inscrito na primeira edição da Ocef 2022. É porque o Sistema Olimpo, ele tem diversos eventos lá, né, professor? Inclusive, quem for se inscrever na Ocef vai encontrar também a Ush, que é a nossa Olimpíada de Ciências Humanas que está em andamento aí, já acabou de encerrar a segunda fase e prossegue aí com a sua programação. Depois de fazer esse cadastro, como aluno, você vai procurar a Ocef e dar prosseguimento lá ao seu processo de inscrição dentro da nossa Olimpíada Científica de Educação Física, que é no Sistema Olimpo, que é também o mesmo, a mesma plataforma utilizada pela Olimpíada de Ciências Humanas, a Osh. É também por equipes, professor? Tem um número de estudantes por equipe, é individual? Como que é? Bom, essa é uma identidade da Ocef. Então, a Ocef, ela não é por equipes, a inscrição é totalmente individual, o aluno vai se inscrever, por isso que eu frisei que o professor não precisa estar inscrito na plataforma, mas ele pode inscrever o seu aluno, qualquer professor pode inscrever os alunos. Vai ser uma Olimpíada totalmente individual em que somente o aluno terá acesso à prova da primeira e à prova da segunda fase. Perfeito. Essas duas fases que você citou, elas são online, não é isso? Depois vai haver mais alguma etapa, são essas duas etapas iniciais, não é isso, professor? A Olimpíada, ela tem duas fases. A primeira fase, totalmente online, pelo Sistema Olimpo. O aluno terá aí um prazo, basicamente uma semana, para acessar o sistema, responder as questões e enviar as questões. Não esquecer de enviar as questões, porque o aluno pode marcar as questões e deixá-las como forma de rascunho. Então, não esquecer de enviar as questões. A gente vai estar fazendo, nos próximos dias, no nosso canal também do YouTube da Ocef, uma live, explicando também um pouco de como se inscrever, o que não pode deixar passar nessas inscrições e na realização da prova, tá? Então, é uma primeira fase online, e os 100 melhores classificados, os 100 melhores classificados, farão uma prova presencial no IFCF, Tantos Maracanaú, aí sim, na nossa segunda e última fase da Olimpíada. Então, a primeira fase totalmente online, pelo Sistema Olimpo, e a segunda fase, prova presencial do Instituto Federal do Ceará, Campos de Maracanaú. Perfeito. Então, resumindo, pessoal. Primeira fase, ela é online, e a segunda fase... Ela está marcada para que dia, professor? Já tem uma data, essa segunda fase, a etapa presencial? Só para a gente situar quem está nos ouvindo. A segunda fase já está prevista no dia 21 de outubro, uma sexta-feira, das 13h às 16h, no IFCF, Campos Maracanaú. 21 de outubro. Então, marque na sua agenda, se você está se inscrevendo aí na nossa Olimpíada Científica de Educação Física do Estado do Ceará, organizada pelo IFCF, marque aí o dia 21 de outubro como o dia da prova presencial no Campos Maracanaú, do nosso Instituto Federal do Ceará, aqui na região metropolitana da capital. E só reforçando isso que o professor falou agora, pessoal, das questões da fase online. Muita gente, mais uma vez eu trago o exemplo da OSHA aqui, mas a gente utiliza até para amadurecer essa questão, muita gente foi eliminada da primeira fase da OSHA por conta dessa questão, dessa desatenção de deixar as questões como rascunho. Elas ficam no sistema lá, aparecendo em laranja. Elas ficam primeiro aparecendo em vermelho se você não abriu ela, se você não respondeu ela, se você não acessou ela de nenhuma forma. Se você respondeu e não enviou, ficou apenas como rascunho, ela aparece como na cor laranja. Se você respondeu e enviou para que a questão seja corrigida, avaliada pela equipe da Olimpíada, ela aparece em verde. Então, o seu objetivo, a sua meta é deixar todos os quadradinhos em verde. Não deixe em laranja porque essa questão vai ser considerada como rascunho e não vai ter nenhum valor. Lá na própria plataforma Olimpo tem explicando tudo, a legenda lá embaixo, para ajudar você. Então, leia com muita atenção essa parte aí da plataforma Olimpo. E o pessoal também da Olimpíada está disposto a ajudar, a orientar os nossos alunos. Como o professor falou, vai haver uma live sobre isso, para orientar os nossos alunos nesse preenchimento. Professor, e os conteúdos dessas provas, eu imagino que seja bem abrangente, com tudo que há de mais atualizado, com o que há de mais moderno no campo da educação física, nessa parte científica da coisa mesmo. Eu imagino que até por isso também vai ser muito proveitoso para os nossos participantes. Tomar contato com o que há de mais moderno, com o que há de mais atual na ciência da educação física, não é isso, professor? Perfeito, Douglas. É importante deixar claro que não há divisão de categoria. Então, é uma prova única para alunos do oitavo, nono ano, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Então, não há separação de categoria, é uma prova única. A gente recebeu alguns questionamentos, né? E o nosso intuito de fazer essa prova única é justamente de fazer uma prova mais generalista, uma prova contextualizada, uma prova que não será uma prova contundista, mas uma prova que gerará reflexões e que o aluno que tiver os conhecimentos básicos do movimento da cultura, da cultura do movimento humano, entendimentos básicos da relação entre exercício físico, atividade física e saúde, é um aluno que estará apto a responder qualquer questão que venha a ser abordada pela nossa Olimpíada Científica de Educação Física. Então, mais uma vez, os conteúdos são conteúdos generalistas, são conteúdos relacionados à cultura do movimento humano e à relação entre atividade física, exercício físico e saúde. Não há divisão de categorias e todos que estiverem nesse contato mínimo, básico, né? Os conteúdos que envolvem a educação física, porque a educação física trabalha com muito conteúdo. Então, a gente resolveu não especificar os conteúdos no edital e no regulamento para que a gente também não esqueça e não deixe de abordar algum conteúdo ou venha abordar algum conteúdo que, de repente, a gente não colocou no edital. Então, a gente resolveu não colocar os conteúdos e a gente pede que os professores de educação física que atuarão como orientadores já comecem a preparar os seus alunos, já comecem a trabalhar sobre os esportes, sobre os jogos, sobre brincadeiras, sobre as práticas corporais de aventura, sobre as lutas, sobre as danças, sobre corporeidade, sobre atividade física, sobre fisiologia do exercício, sobre saúde, qualidade de vida. Tudo que chegue relacionado aí com o exercício, com o movimento humano, poderá ser abordado na nossa OCEF 2022. Exatamente. Tudo relacionado à saúde, ao movimento do corpo. Não só os esportes, não só as modalidades competitivas. Tem a questão também das cantigas de roda, cantigas de pula-corda, capoeira, coco, ciranda. Tudo isso aí também está englobado nesse universo, não é, professor? Perfeito. Tudo isso. Capoeira, as lutas, não somente os esportes em si, mas as regras de determinados esportes. Ou seja, isso era uma prova generalista, bastante contextualizada, trazendo assuntos da atualidade. Professor, então, como é que está sendo organizar essa Olimpíada? Imagino que é tudo muito novo para vocês, deve dar muito trabalho, mas também é um trabalho gratificante para você e para a sua equipe, toda a coordenação geral da OCEF. Com certeza, Douglas. É um trabalho árduo, mas é gratificante. Temos uma excelente equipe. A comissão organizadora, nós estamos aí, eu como coordenador geral, a professora Stephanie do Campos Paracuru, o professor Francelino e o professor Geandro Campos Maracanãú. Então, somos nós quatro, compomos aí a comissão organizadora e a coordenação da Olimpíada de 2022. Temos também os nossos bolsistas, Maria Luísa e o Caíque, também do Campos Maracanãú, que dão esse suporte logístico imensurável. Mas lembrando que a OCEF vai ser realizada agora, mas iniciou lá em março, quando oferecemos um curso de 160 horas, um curso de formação continuada para os professores de educação física, pensando justamente na preparação para os conteúdos que poderiam ser cobrados na nossa Olimpíada. E só deixar registrado também, Douglas, a nossa Olimpíada, tanto na primeira como na segunda fase, serão 20 questões objetivas, 20 questões de múltipla escolha, porém, 10 questões que terão um ponto, 5 questões que valerão 3 pontos e 5 questões que valerão 5 pontos. Então, teremos questões com pesos diferentes. Então, é muito importante que o aluno realmente esteja preparado e aquele aluno que não atingir o perfil mínimo de 40% da prova ou 20 pontos, ele estará eliminado. Então, é bom que todos estejam atentos ao edital e ao regulamento para que consigam um êxito aí e se classifiquem para a segunda fase. Lembrando, os 10 primeiros colocados, medalha de ouro, 15 medalhas de prata e 25 medalhas de bronze. Então, os 50 primeiros colocados serão premiados com medalha de ouro, prata e bronze. E os outros 50 serão agraciados com certificado de menção honrosa. E olha que bacana, Douglas, os professores orientadores dos alunos premiados também serão agraciados com certificado de menção honrosa. E um certificado de 40 horas pela orientação desses alunos durante a OCEF. Olha que bacana, a OCEF produzindo conhecimento e, ao mesmo tempo, oportunizando uma formação continuada para os nossos professores de educação física. Perfeito, pessoal. Então, fiquem atentos a essas informações passadas aí pelo professor Adriano na questão do peso diferente das questões, questão da carga horária também, que vai ser oferecido para os professores através da questão da certificação. Só resumindo, então, são 20 questões em cada uma das etapas. A primeira delas é online, de 12 a 17 de outubro. E a segunda e última é presencial, dia 21 de outubro, lá no campus Maracanau do IFCE. A OCEF, ela é voltada, como a gente já falou, para alunos do oitavo e nono anos do ensino fundamental, primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio, seja o ensino médio integrado, educação profissionalizante e até mesmo a educação de jovens e adultos. Uma iniciativa do nosso Instituto Federal do Ceará, mais uma iniciativa pioneira do nosso IFCE, que já se acostumou a ser vanguarda na produção de oportunidades do conhecimento. Professor, estamos chegando, então, ao final do nosso bate-papo. Eu queria que você encerrasse a nossa entrevista convidando aqueles que estão nos ouvindo e estão, assim, com vontade de participar, mas estão precisando daquele empurrãozinho para fazer parte dessa família OCEF 2022 na nossa primeira edição. Faça o convite para os nossos alunos e ouvintes. Então, aqueles que estão nos escutando, aqueles que são alunos de oitavo, nono ano, alunos do ensino médio, aqueles que estão nos escutando e são professores de educação física e mesmo aqueles que estão nos escutando que não são alunos dessas séries que foram citadas e nem são professores de educação física, mas que possam levar essa informação até esse público. A gente pede que todos se inscrevam, participem dessa primeira edição da OCEF. Vamos fortalecer a nossa área da educação física. Vamos fortalecer as nossas escolas. A educação física que teve, há tão pouco tempo, correndo risco de ser excluída aí da educação básica, de ser excluída aí do nosso ensino médio. Então, vamos fortalecer a nossa área. Temos muito o que estudar, temos muito o que aprender na educação física. E qualquer informação, vocês podem estar acessando o nosso Instagram, arroba ocef.ceará, podem estar acessando o nosso YouTube, lá no YouTube, ocef-ceará. Temos as videoaulas que foram apresentadas, as lives que foram apresentadas, estão lá todas gravadas, que servirão de conteúdo e de base para as questões que serão cobradas na nossa OCEF. E qualquer informação é só mandar via e-mail, ocef.ceará.ifce.edu.br. Nossa equipe está apta e de prontidão, com muita vontade de receber os questionamentos, as sugestões, os elogios, e pronto para responderem a todos vocês. Tá bom? Então, fica aí o meu recado, o meu apelo, se inscrevam na OCEF 2022. Será um sucesso. Perfeito, professor. Então, para se inscrever, ocef.ifce.edu.br, o site do evento, o Instagram, ocef.ceará. Não é isso, professor? Ocef.ceará. Ocef.ceará. E também o e-mail, ocef.ceará.ifce.edu.br. Você pode encaminhar suas dúvidas, seus questionamentos, antes que a equipe está pronta para lhe atender. Eu conversei com o professor Adriano Barros, coordenador-geral da nossa Olimpíada Científica de Educação Física do nosso Instituto Federal do Ceará. Parabéns pelo trabalho, professor. Parabéns a toda a sua equipe e boa sorte na realização da OCEF. O nosso...